E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG 1804 Pra vocês aí que chegarem agora no canal, sejam muito bem-vindos, salve salve a todos Tamo junto demais! Galera, hoje eu vou filmar um rolê pra vocês diferente, diferente de moto É, filmar um pouco da minha rotina, né? Meu canal não é só focado, somente moto E hoje a gente vai levar um pessoal na cachoeira E é o seguinte, vamos partir pra uma cachoeira agora É, vem comigo, tá eu e meu pai aqui, vamos nesse rolê aí, sanamente, fechou? Bora-se que bora, se parte o cachoeira, hein? 3, 2, 1 Já não bastava um pneu furado, furou o segundo Mas a gente encostou na borracharia aqui, o pessoal tá tudo ali, ó lá Aí fodeu, dois pneus furados, hein? Aí eu, sempre mim Vamos continuar a viagem aqui, infelizmente Os dois pneus já eram, rapaziada Deu ruim Perdemos o pneu Queria o remold, né, velho? Já era Fudeu, foi piso Agora botar um pneu zero Semi-nubo isso aqui, né? Compramos dois pneus igual a hora da X-Sport Pra colocar esse aqui, priminho Que tá aqui é 225 E esse aqui é 205 Se a vida tá ruim pra piorar, agora ficou pior Mas vamos colocar ali só pra continuar, velho Pra parar não É, já tá na BR aqui Sentido Belo Horizonte, a Rio de Janeiro Zero 40 E agora dá pra um videoclipe, né, velho? Depois de resolver os problemas Em 3, 2, 1 É, já tá na BR aqui Tchau, tchau I'm gonna move to the beat of my own love Don't care who's watching it, ain't you Calling the shots, saying when I'm done Call me a fool I'm thinking I could nearly be someone I'm gonna move to the beat of my own love Yeah, all these sharks up in the hills Couldn't care less if I sink or swim So why would I be trying to get in the game If they won't even let me in That don't make no sense to me Cause if time defines my trajectory Then being 25 shouldn't make me history So go ahead and write me off, it's fine by me I'm gonna move to the beat of my own love Don't care who's watching it, ain't you Calling the shots, saying when I'm done Call me a fool And that's it, guys, we've arrived here The guys already embarked Are you finished? Let's go to the beach now Let's see, it's the first time I'm coming here Let's go, are you excited? Let's go Guys, I'm doing a walk Salve, salve I'm looking for the walk I'm doing a walk Man, I'm doing a walk Man, there's been a walk I'm doing a walk At my front, the guy with the CRF 250 I was to take for him to the street For him to get out He came to the road The guy from the 160 And he fell I'm going to put his stories não consegui filmar não galera aconteceu na minha frente o acidente mano que dó velho o cara da mod trilha machucou machucou que o a barriga galera eu fico triste quando essas coisas acontece mano quando o cara da crf errou e tava assim no canto e arrancou a moto para o meio e veio o cara da 160 cara da crf machucou mano mas graças a deus não teve nada demais não se liga na caminhada vamo que vamo anda demais aqui vem lá vê os trilheiros aí velho a nossa turma aí big brother tô ouvindo aqui ó os caras os caras oi 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 a vontade de andar de bota gente a mão chega a coça a mão chega a coça filho anda pouco graças a deus hein velho que parada tem que andar muito aqui tá ligado que a chinelinha tomar banho na humildade bora bora ver os trilheiros dá vontade de andar bicho eu estava vindo aqui pensei numa parada galera não toma cuidado na trilha ficar mais esperto porque um vacilo zinho pode ser perigoso a gente pode se machucar pode machucar outras pessoas né é um esporte bacana mas se não tiver consciência não tiver cabeça é a gente respeitar o limite da gente não falo pelo que aconteceu ali e sim durante a trilha a gente sabia até aonde a gente aguenta acelerar né então vamos respeitar os nossos limites em questão de acelerar a trilha vai equipadinho bonitinho dorme bem que isso aí tudo influencia fechou e tamo aqui na caminhada já dizia o 230 brasil o júnior tá bom porque tá ruim tivesse melhor tivesse pior alguma coisa assim vamos lá vamos lá vamos lá ou vontade de andar de moto viu bicho austrilheiros trilheiros salve salve a vontade de andar na minha moto de moto gente nossa senhora o sr 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 bom tem mais tem mais trilheiro o sr o sr o srs o o sr AXR, AXR, o mano tomou o tomo ali, bicho. Acontece, acontece, um dos melhores trilheiros do Brasil. Tamo na trilha, aqui tem trilheiro, hein, velho. Tô animado, tô animado, vem com o pai. Sentador, ele falou minha língua agora, é os trilheiros. Chegar aqui, ó. Ah, mas bate a cabeça, não dá. Bom, agora separar as mó de rua com as mó de rua. Aqui, ó, de CRF, como é que nós joga aqui, vamos ver aqui. Pega a CRF aqui, ó. Não, aqui dá pra passar, tá de boa, priminho. As mó tocas aí, galera. Tô com vontade de andar na minha, bicho. Chegando, hein. Aí, galera, chegamos na água, hein. Ó, chegamos aqui, hein. Pô, da hora, bora. Que lugar lindo, rapaziada. Desce sentado, tá escorregando. Já tomou um tomo aí, já. Segura, titãs, segura. Pra cima é de boa, pra baixo, todo santo ajuda. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Que em Deus, pai? Ó o tanto de gente, velho. Ó o lugar, turma. Que demais, cara. Muito da hora. Tem uma caverna ali, ó. Muito da hora, velho. Fica imaginando as mó de trilha aqui, rapaziada. Subindo. Vocês fiquem imaginando quando vocês vão passar nos lugares desses? As mó de trilha aqui? Aqui sobe, hein, velho. Aqui sobe. Aqui eu consigo subir com a CRF, mas daqui a raiz lá pra cima eu já não garanto, né, velho. Sobe? Sobe. Tô falando que sobe, porque é sobe. Sobe. Pior que sobe, bicho. Você tem que vir lá de baixo, de balada. Não pode parar. Você vem lá de baixo. Chegar aqui. A roda traseira vai agarrar aqui nesse toco. Você dá um cabritinho nela. E ela vem subindo. É pra passar aqui. É meio difícil, viu, bicho. Aquela é trilha de heart. Você tá doido. Tem mais aqui também, ó. Bora, que bora, que bora. Aqui tem peixe, viu. Tá fundo, viu, Big Brother. Campando aqui pra não molhar o celular, viu, priminho. Só o creme. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Quem não perde tempo é ele, viu. Qualquer lugar que tem oportunidade de pescar e tá pescando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tá frio, Big Brother. Tá frio pra mim. Só o creme do milho, hein, véi. Só a capa do... Tá frio, agora tá de boa o sol, né, véi. Agora é fazer o caminho todo de volta, mais uns dois quilômetros de caminhada, vamos tomar um banho, almoçar, esperar a turma lá pras quatro, cinco horas, fechou? Bora. Não tá dando pra vocês enxergar, não, mas vou colocar no aplicativo aqui, vamos ver quantos quilômetros dá daqui da cachoeira até lá no carro, hein. Vambora. Vou molhar o pé aqui, véi. Só o pé, só o barro, fio. Vou esperar meu pai chegar agora. E tomar aquela água geladinha, tá cedo. Só o creme, a vanzinha tá no sol, ai. Depois de ter furado o pneu, cachoeira, caminhando pra cachoeira, nadamos, agora merece uma água geladinha. Bora. O giro. Tá bom. Nossa. Vai aqui. Vai aqui já gostei. a nova água tá fria banhozinho tomado lá embaixo tirou aquele suor que ele calorão agora esquentar o ranga ali com um lanchinho ali mas daqui a pouco da aquela moçada né o jogo é de 10 dormiu Ah, papá 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 Então é isso, rapaziada Vou resumir um pouco aí do meu final de semana que eu fiz Eu gravei outros vídeos também Na sexta-feira eu levei um pessoal à noite Busquei no sábado de manhã cedo Trouxei um pessoal A gente foi lá em Nova Lima Uma cidade do lado aqui de BH A gente trouxe o pessoal de volta no sábado de manhã Quando foi sábado à tarde Mais um transporte Pegamos hoje, domingo de manhã E na hora que a gente foi buscar o pessoal O pneu da Avan furou A gente colocou reserva Aí a gente andou Reserva furou também A gente foi calibrando e calibrando E a gente conseguiu buscar esse pessoal Que a gente levou de sábado pra domingo Chegamos Tive mais um transporte pra fazer Que é esse vídeo aqui da cachoeira Durante a ida O pneu que a gente colocou reserva Furou também E a gente teve que trocar o pneu A gente teve que comprar dois pneus Que nem é da Avan A gente só colocou lá Pro pessoal não ficar na mão A gente vai trocar aqueles pneus lá Fechou? Mano, rolei muito top na cachoeira A gente andou demais Foi 2,8 km Eu coloquei ali No marcador No negócio Mas muito top mesmo 2,8 km pra ir 2,8 km pra voltar Mano Simplesmente Sensacional Um rolei muito foda Tá ligado? Gostei demais Foi esse esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixando seu like E até o próximo vídeo Tamo junto Valeu, é nóis E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.